Pessoal, eu sou Arlino Rodrigues, do Breguestado Brasil, faço ser esta. A gente trabalha com teclado e violão. Se você quiser fazer seu show, churrascarim, bar, buffet, você contrate a gente que a gente vai fazer seu show, violão e teclado e voz. Curta a minha página aí, fã-clube, lei, Arlino Rodrigues e lei. Que você curta as melhores das nossas vidas.